Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal David Gamer, quem vos fala? No vídeo de hoje, queria falar com vocês um pouco mais sobre o novo game chamado 1December, que está em desenvolvimento para mobile. O game foi apresentado recentemente, inclusive já se encontra em pré-registro no TepTep. Porém, o que realmente chamou muito a atenção de todos nesse game é com certeza a sua semelhança com Diablo Immortal e é lógico, a sua qualidade. Vocês podem perceber durante esse trailer de gameplay de fundo que vocês estão vendo, é a gameplay de anúncio do game e também mostrando todos os detalhes sobre o game, que realmente o game tem uma pegada que lembra muito Diablo Immortal. Aliás, não só Diablo Immortal como Lost Ark, entre outros games, até mesmo o próprio Raziel Dungeon Arena, que também é um game que tem os mesmos sistemas de combate, batalha e até mesmo de gameplay. O game é desenvolvido pela Line Games, empresa conhecida por fazer bons jogos como Royal Control e até mesmo o último agora que fez bastante sucesso, o multiplayer bem divertido, Smash Legends. Portanto, temos aí uma boa desenvolvedora que sabe fazer bons jogos, então não se trata apenas de uma imitação de Diablo ou algo assim. Podemos com certeza guardar algo realmente de muita qualidade e com certeza não ficará apenas nesse trailer aqui. Nós podemos observar também que além do game ter essas semelhanças que eu já citei aqui, o game aparentemente terá ótimos gráficos, galera. Realmente tudo muito bonito. É lógico que apenas um trailer de gameplay, mas mostra realmente toda a grandiosidade do game, até porque o game está sendo desenvolvido na Unreal Engine 4, galera, que é realmente um dos melhores motores gráficos para mobile que nós temos na atualidade. Então com certeza é um game que provavelmente também não rodará na maioria dos smartphones. Realmente é uma qualidade incrível. Dá para perceber que o game também aparentemente será bem pesado. E as principais diferenças dele para o seu, digamos, concorrente, o Diablo Immortal, está realmente em alguns aspectos bem interessantes. O game virá com sistemas de cross-plataforma. Então o game também será lançado tanto para PC quanto para mobile, podendo jogar logado em ambas as plataformas. Isso também é algo além de interessante, o que diferencia bastante. E falando um pouquinho desse trailer de gameplay, dá para a gente perceber alguns detalhes importantes no game. Primeiro, a sua jogabilidade com essa câmera isométrica e os lindos gráficos realmente de cair o queixo. E, segundamente, dá para perceber algumas classes presentes no game. A gente pode perceber em diversos momentos na gameplay, o personagem no combate se alterna para outras classes, podendo perceber mais ou menos três ou quatro classes diferentes no game, mostrando realmente gameplays bem distintas uma da outra, com personagens e habilidades bem diferentes uma da outra. A gente pode perceber também que é algo um pouco mais frenético, pelo menos nessa gameplay. Dá para perceber que é um game muito mais corrido e, aparentemente, com muito mais inimigos na tela. A gente pode perceber a quantidade absurda de inimigos ao mesmo tempo na tela, fazendo assim algo realmente muito maior e realmente até mais, digamos, pesado para estar rodando pela quantidade de inimigos na mesma tela. Então, é algo que promete realmente ser grandioso. Tem uma empresa por trás que sabe desenvolver games mais bons para mobile, com um game gráfico realmente incrível. Então, o game tem tudo para ser espetacular e não ser apenas mais um game que se parece com Diablo ou entre outros espalhados por aí. Mas sim, no december, tem tudo para ser mais um belo game mobile com uma qualidade absurda e, com certeza, promete muito. O game ainda não tem nada, nenhuma notícia sobre beta ou até mesmo data de lançamento, mas qualquer nova notícia ou novidade a gente traz para vocês aqui. Primeiramente, o anúncio de desenvolvimento do game. As notícias que nós temos, por enquanto, são essas. O game é um cross-plataforma, virá para PC e mobile e, realmente, é um game que não tem como não comparar com o mobile. Mas, realmente, eu não levo para o lado de que ele será um concorrente de Diablo, até porque ele tem características e aspectos bem diferentes em alguns sentidos. Até mesmo a sua gameplay, como eu já falei, ela é uma gameplay mais corrida até mesmo do que Diablo. O game tem muitos movimentos na tela, muitos inimigos ao mesmo tempo e, creio eu, que ele será até mais pesado do que Diablo. Mas, numa coisa, a gente não pode negar. O game, aparentemente, por essa gameplay, é algo realmente incrível. E, pelo que a gente pôde perceber das notícias e rumores, o game já está em desenvolvimento há algum tempo e não deve demorar, de repente, em chegar, pelo menos, em uma beta para a gente estar testando, galera. Beleza? Mas está aí mais uma novidade para mobile. Para a galera que curte games nesse estilo para mobile, realmente, um December é algo que promete muito. Qualquer uma nova notícia ou novidade sobre esse ou outros games, a gente volta e traz para vocês aqui no canal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando o link do pré-registro no TepTep para vocês. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Qualquer novidade, a gente volta. Um abraço. Fui, galera.